Olá meu amigo, tudo bem com você? Dando continuidade no curso de teoria musical, hoje a aula será sobre quiáuteras. Mas antes, gostaria já de convidá-los a dar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque desta maneira você vai estar ajudando o CC musical a produzir mais conteúdos úteis para você. No meu entendimento, a quiáutera é quando você subdivide um tempo ou um grupo de tempo de maneira que não seja a razão 2. Por exemplo, você pode dividir o tempo em 3 partes iguais. Você pode subdividir o tempo em 5 partes iguais. Você pode subdividir o tempo em 6 partes ou em 7 partes iguais. Para se indicar uma quiáutera, é muito fácil. Você põe o grupo de notas que você precisa, 3, 5, 6 ou 7. Você pode usar um colchete e colocar o número da quantidade dessas notas e fica subtendido que aquele conjunto de notas 3, 5, 6 ou 7 será tocado naquele tempo ou naquele grupo de tempos. Por que eu falo naquele grupo de tempos? Se você coloca 3 colcheias nesse colchete, ou pode ser uma ligadura e o 3 dentro dessa ligadura, quer dizer que você vai tocar 3 notas dentro do tempo. Mas se você colocar 3 semínimas nesse colchete, significa que você vai dividir essas 3 notas em 2 tempos. Algumas quiáuteras têm nome certo. Quiáutera de 3 notas se chama tercina. Quiáutera de 5 notas se chama quintina. Quiáutera de 6 notas se chama cestina. Quiáutera de 7 notas se chama septina. Para mim, esse assunto tem um entendimento muito simples. Diferentemente do que eu vejo em sites, em livros de teoria, para mim esse assunto de Quiáutera se resume nisso. Dividir o tempo fora da razão 2. Dividir o tempo em 3 partes iguais, 5, 6 ou 7. E se for um compasso composto, que é naturalmente uma subdivisão ternária, você dividir essa divisão em 2. É isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esqueci de dizer para você que aqui na descrição tem uma lista de links das redes sociais do CC Musical. No Instagram, Facebook, Whatsapp, também tem o link do blog e o link da loja, que tem produtos CC Musical, mini cursos online, apostilas. E este vídeo, no futuro, também se tornará um curso. Até a próxima aula e tchau!